Bom, algumas perdas podem ser evitadas. A realização de um bom pré-natal vai evitar grande parte desses problemas. O acompanhamento regular também de nossas crianças, nesse período inicial da infância, com um diagnóstico precoce e um tratamento adequado desses processos infecciosos, vai evitar grande parte desses problemas. Além disso, temos que estar muito atentos às medicações que damos aos nossos pequenos. Principalmente na idade de início da alfabetização, é importante uma avaliação auditiva completa para permitir que o seu filho possa atingir todo o seu potencial.